Tem cerveja aí, é o rei da cereça, o mais novo fenômeno dos faridões. Cedo ou tarde isso ia acontecer O mesmo rolê, eu e minha ex e você Ela vai fazer raiva, mas não se estressa Me beija na boca, que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro, vamos se trombar E aí vai ser a hora certa pra te apresentar Oh yeah, esse aqui é o meu acerto Oh yeah, agora eu acertei em cheio Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Ela vai fazer raiva, mas não se estressa Me beija na boca, que ainda tem muita festa Qualquer ida no banheiro, vamos se trombar E aí vai ser a hora certa pra te apresentar Oh yeah, esse aqui é o meu acerto Oh, yeah, uh, um, 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 um Agora eu acertei em cheio Oh, uh, um, 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 um Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Pela primeira vez no meu lado esquerdo Tem alguém que me ama direito Será que tudo que por nossa vida passa Tem motivos e que só o coração É quem conhece o verdadeiro amor E as palavras sem poder então Baby fala pra mim Que tu gosta de mim Baby fala pra mim Que o tempo não mudou Seu jeito de gostar Que ainda gosta de mim Chega pra cá Jeruíma Chega na volta, papai Deixa comigo meu parceiro Silvão Obrigado por essa participação maravilhosa Vamos junto Será que tudo que por essa vida passa Tem motivos e que só o coração É quem conhece o verdadeiro amor E as palavras sem poder então Baby fala pra mim Que gosta de mim Baby fala pra mim Que o tempo não mudou Seu jeito de gostar E ainda gosta de mim E ainda gosta de mim E as palavras sem poder E as palavras sem poder então E as palavras sem poder então Baby fala pra mim Baby fala pra mim E gosta de mim E o tempo não mudou Seu jeito de gostar E ainda gosta de mim Seu jeito de riso Atira covarde Oh máquina Puxa Coração, eu sei que já é tarde Cê tá fechando o bar Mas bota uma moda doído Volume no 30 que eu quero chorar Tô ligando e é lá na minha tente Visualiza, mas não responde Será que tão lá e com outra Toda essa dúvida já me consome E ela tá maltratando esse homem E garçom, tem cerveja aí Se ela não voltar eu vou beber até cair Tem cerveja aí Traz mais uma pra mim Ô garçom, tem cerveja aí Se ela não voltar eu vou beber até cair Tem cerveja aí Traz mais uma pra mim Aô garçom, tem cerveja aí E tá gelada Ô bebê, tem Mas beba com sentimento É o rei da serresta O que pôs com os paredões Garçom, eu sei que já é tarde Cê tá fechando o bar Mas bota uma moda doído Volume no 30 que eu quero chorar Tô ligando e é lá na minha tente Visualiza, mas não responde Será que tão lá e com outra Toda essa dúvida já me consome E ela tá maltratando esse homem E garçom, tem cerveja aí Se ela não voltar eu vou beber até cair Tem cerveja aí Traz mais uma pra mim Ô garçom, tem cerveja aí Se ela não voltar eu vou beber até cair Tem cerveja aí Traz mais uma pra mim Aô garçom, tem cerveja aí E dá gelada Cheguei Puxei a cadeira de plástico Acendei uma pintuca e perdi a bebida mais barata do cardápio Achei Que eu era o dono da pior situação Até eu ver o seu Oswaldo chorando no chão Porque ele foi tocado pelo Zé Do material de construção A música de fundo era do Cantor do bairro com aquele teclado desafinado E o efeito do chão Era fumaça de cigarro Esse lugar é uma inspiração para escrever um livro Mas sem ajuda, desculpa, acho que não consigo É cada chipe, é cada história Que dá até vergonha Tem cerveja aí, mamãe E esse lugar é uma inspiração para escrever um livro Mas sem ajuda, desculpa, acho que não consigo É cada chipe, é cada história Que dá até vergonha É um banatório Cheguei, puxei a cadeira de plástico Acendi um habitu que pedia a bebida mais barata do cardápio Achei que eu era o dono da pior situação Até eu ver os seus altos chorando no chão Porque ele foi trocado pelo Zé do material de construção A música de fundo era do um Cantou do bairro com aquele teclado desafinado O refém especial do chão é a fumaça de cigarro Esse lugar é uma inspiração pra escrever um livro É cada arte pegando história que dá até vergonha É o bonde do sofrimento, é o ban da conha Esse lugar é uma inspiração pra escrever um livro Tem cerveja aí mamãe É o bonde do sofrimento, é o ban da conha Atire com ela Eu vou chegar falando na cara que pra mim já deu Que foi bom enquanto durou, tudo que a gente viveu E aí mamãe Eu tô pronto para responder tudo que questiona Se eu enjoei, perdeu a graça, se deixei de te amar E não me faltou forças pra descer Do carro entrar naquela casa E o que me desarmou foi ela me falar Depois de um beijo Que a melhor hora do dia é quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa E agora pra outro O que é que eu vou falar Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor Prometendo que ia voltar Não sei onde isso vai parar Mas não dou conta de parar Mas não dou conta de parar Chama na bola, vai Atire com a bola Tem cerveja aí Zé Milton, os CDs Bracinho de Produções E eu vou chegar E eu vou chegar falando Na cara que pra mim já deu Que foi bom enquanto durou Tudo que a gente viveu O exalou E aí mamãe E aí mamãe 15 metros do seu destino E aí mamãe Eu tô pronto para responder tudo que questiona Se eu enjoei Perdeu a graça Se deixei de te amar A galera que tá comendo água O exalou Quando chegou ao seu destino Marei tão abusado E não me faltam forças pra descer Do carro entrar naquela casa E o que me desarmou Foi ela me falar Depois de um beijo E a melhor hora do dia É quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa Beijando na boca Agora pra outro O que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor Prometendo que ia voltar Não sei onde isso vai parar Mas não dou conta de parar Bom bebê, baby É o rei da seresta Tem cerveja aí? Vamos pra cinco produções Eu não vou dar pra casa Eu não posso viver E aí mamãe E aqui sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você E hoje só resta Solidão Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer o amor Que me deu um beijo Que me deu um beijo mulher Divanar E macho danado Essa aí galera é o que? É gamino Mino 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 Eu tenho certeza Mino Mino E macho danado Perto de mim Xé Lamor Que vou rever você Divaná Divaná Macho danado Essa galera é o quê? H menor Menor Artinha covarde Vamo comer água Vamo comer Tem cerveja aí? Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando o cabelo molhado Logo em seguida a gente vai sentir Ao posto onde você deixou Seu carro Com celular na mão E um olhar de arrependida Só no contato amor Foram doze mensagens E cinco ligações perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum rosto E me pergunta se na roupa Ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala Adeus E sai da minha vida E sai da minha vida cantando Peneu Eu tô no pátio do posto Louco Louco, louco, louco Louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro Ódio, fingindo Costume É ficar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Atire Atire, covarde Tem cerveja aí, mamãe Chama da bota, vai É o rei da seresta O pipoco dos varedões E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço Vê se não tem nenhum rosto E me pergunta se na roupa Ficou o meu cheiro Me dá um beijo rápido E me fala Adeus E sai da minha vida Cantando Peneu Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro ódio Eu fingindo Costume É ficar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúme Eu tô no pátio do posto Louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração Coração aqui no puro ódio Eu fingindo Costume É ficar com alguém É ficar com alguém De outro alguém Não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Pra tocar em todos os paredões Pra tocar em todos os paredões É o rei da seresta Pra minha galera de Minas Gerais Minha galera do Maranhão Minha amiga Alice Amelo Tem cerveja aí Tem cerveja aí mamãe É o rei da seresta O pipoco dos paredões Chama a nota vai Paredão absolute Portal da maquejada Todo mundo falou Falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem E eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Encontra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Se o Farley O rei da seresta O trem Pra galera que come água que nem eu É o rei da seresta Tem cerveja aí mamãe Vem a galera de Deus Olha o rei da seresta Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem E eu me dediquei Por nós dois lutei Eu e você Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra frente é só eu e tu Calando a boca do mundo Pra tocar em todos os paredões do Brasil Um abraço a todos os divulgadores do Brasil Toco o rei da seresta Tem cerveja aí? É o rei da seresta É o rei da seresta, menino O pipoco dos paredões Pra galera que combinaram que nem eu Tem cerveja aí? Silvarley, o rei da seresta Ela me deixou Estou na mesa de um barzinho Me sentindo lixo Seu garçom, por favor Traz mais um copo de uísse Só deixa baixinho Que eu vou fazer uma ligação pra ela Ela vai ter que me escutar Vem ser na cidade Mil cara atende Dizendo alô com quem quer falar Seu dono tá por dentro Pega outra garrafa E sente aqui comigo Eu já fiz de tudo Mas eu não consigo Tira da cabeça Que não sai do peito Seu dono tá por dentro Senta do meu lado Seja meu amigo Só tem o seu barzinho Como meu amigo Mas se Deus quiser um dia Eu tomo jeito É o rei da seresta O pipoco dos varedões Chama na bota, vai E a minha galera de ponto seguro Eu na polícia Deixeira de freitas Chama na bota Ela me deixou Estou na mesa de um barzinho Me sentindo lixo Seu garçom por favor Traz mais um copo de uísque Só deixa baixinho Que eu vou fazer uma ligação pra ela Ela vai ter que me escutar Vem ser na cidade Mil cara atende Dizendo alô com quem quer falar Seu dono tá por dentro Pega Pega outra garrafa E sente aqui comigo Eu já fiz de tudo Mas eu não consigo Tira da cabeça Que não sai do peito Seu dono tá por dentro Senta do meu lado Seja meu amigo Só tem o seu barzinho Como meu abrigo Mas se Deus quiser um dia Eu tomo jeito Vamos passar a latinha vai Pra tocar em todos os paredores do Brasil Tem cerveja aí? E tá gelada? É o Rei da Seresta! Eu sabia Eu sabia Quando a ismole é demais O santo desconfia Eu sabia Disse que ia dormir cedo Que grande mentira Eu sabia Que as ligações de amigas Não eram normais Que mentia sobre os seus encontros casuais Eu sabia Eu sabia Eu sabia Que essa beleza Nunca foi de graça Trocava o seu nome Pra esconder a farsa Que brincadeira sem graça Bandida Bandida Traíra falsa E mentirosa Só falta te encontrar No book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso que era boa bandida Traíra falsa E mentirosa Só falta te encontrar No book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso que era boa Na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração Te ama Tem cerveja Tem cerveja aí mamãe E tá gelada Chão na moda vai Silvarlê Eu sabia Quando a ismoleje Mas o santo desconfia Eu sabia Que as ligações De amigas não eram normais Que mentiam Sobre os seus encontros Casuais Eu sabia Eu sabia Que essa beleza Nunca foi de graça Trocava o seu nome Pra esconder a farsa Que brincadeira Sem graça Bandida Traíra falsa E mentirosa Só falta te encontrar No book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso que era boa bandida Traíra falsa E mentirosa Só falta te encontrar No book rosa Sua cara maquiada Não me engana Por isso que era boa Na cama Quanto mais bandida Mais o meu coração Te ama Bandida Você não acha um beijo Desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que dá duas Três rodas e queneta Tem cerveja aí? E Dá gelada? Alô parceiro Era em cena Pegada de Salvador Chama da bota, vai! Se eu falem O rei da celeste Ai, 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 ai Se eu achasse um amor Que igual a sua Era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo Bem parecido Eu ficava em paz Até que eu caço Na noite Rezei em balada Mas a boca Não dá Basica Cachaça E fumaça Ai, eu ligo pra você De mais lugar Você atende Tira onda Com a minha cara E fala Se eu achasse um beijo Desse nunca Um cabelo Batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que dá duas, três horas e guenta Cê não acha um beijo Desse nunca Um cabelo Batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que dá duas, três horas e guenta Ai, ai, ai Se eu achasse um amor Que igual a sua Era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo Bem parecido Eu ficava em paz Até que eu caço Na noite Rezei em balada Mas a boca Não dá Basica Cachaça E fumaça Ai, eu ligo pra você De mais lugar Você atende Tira onda Com a minha cara E fala Se eu achasse um beijo Desse nunca Um cabelo Batendo na bunda Um corpão Com um metro e setenta Que dá duas, três horas e guenta Cê não acha um beijo Desse nunca Um cabelo Batendo na bunda Um corpão Com um metro e setenta Que dá duas, três horas e guenta Cheguei Puxei a cadeira de plástico Acendi um abitu Que perdi a bebida Mais barata Do cardápio E achei Que eu era o dono Da pior situação Até eu ver o seu Osalto chorando no chão Porque ele foi traído Pelo Zé do material de construção A música de fundo A música de fundo era do Cantou no bairro Com aquele teclado desafinado E o efeito especial do show Era a fumaça de cigarro Esse lugar é a inspiração Para escrever um livro Mas sem a ajuda desses corpos Acho que não consigo É cada história, cada chifre Que dá até vergonha É o ponte do sofrimento É o mar da tonha Esse lugar é a inspiração Para escrever um livro Mas sem a ajuda desses corpos Acho que não consigo É cada história, cada chifre Que dá até vergonha É o ponte do sofrimento É o mar da tonha Tem cerveja aí, mamãe Cheguei Puxei a cadeira de plástico Acendi uma bituca E pedi a bebida mais barata Do cardápio E achei Que eu era o dono Da pior situação Até eu ver o seu Osalto Chorando no chão Porque ele foi traído Pelo Zé Do material de construção A música de fundo era do Cantor do bairro Com aquele teclado desafinado E o efeito especial do show Era a fumaça de cigarro Esse lugar é a inspiração Para escrever um livro Mas sem a ajuda desses corpos Acho que não consigo É cada história, cada chifre Que dá até vergonha É o ponte do sofrimento É o mar da tonha Esse lugar é a inspiração Para escrever um livro Mas sem a ajuda desses corpos Acho que não consigo É cada história, cada chifre Que dá até vergonha É o ponte do sofrimento É o mar da tonha É o mar da tonha É o mar da tonha O rei da seresta Tem cerveja aí E dá gelada Deixou no cabelo Pra chamar minha atenção Teu olha verde ganhou meu coração Cair de quatro Lá ele Meia hora depois A gente já tava sem roupa Eu me lambuzando Do vermelho Da tua boca Enrolada em teus cachorros Tinha certeza que tinha acertado Mas eu era só mais o que foi usado Idiota eu Idiota eu Idiota eu A danada era golpe Eu jurando que era presente de Deus Idiota eu Idiota eu A danada era golpe Eu jurando que era presente de Deus Que idiota eu Idiota eu Silvarley O rei da seresta Tem cerveja aí E dá gelada Deixou no cabelo Pra chamar minha atenção Teu olha verde ganhou meu coração Cair de quatro Lá ele Meia hora depois A gente já tava sem roupa Eu me lambuzando Do vermelho Da tua boca Enrolada em teus cachorros Tinha certeza que tinha acertado Mas eu era só mais o que foi usado Idiota eu Idiota eu Idiota eu A danada era golpe Eu jurando que era presente de Deus Idiota eu Idiota eu Idiota eu A danada era golpe Eu jurando que era presente de Deus Idiota eu Tem cerveja aí E dá gelada Tem cerveja aí E dá gelada Pra galera que Come ela que deu Chama na volta vai Alô E dá gelada Amigo E eu Se eu falei Só liguei 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 Pra te dizer que eu te amo E os momentos mais felizes que passamos Se morrer irá morrer junto comigo E eu Eu dormi Sozinho esse ver em seus lenços Abrace o travesseiro e pensa em nós Na impressão irá sentir o meu calor E vai E agora já te ouvi Faço sonhar Sentir as suas mãos A minha vaga E vendo a paz desse amor E eu Eu dormi E eu dormi Sozinho esse ver em seus lenços Abrace o travesseiro e pensa em nós Na impressão irá sentir o meu calor E vai E agora já te ouvi Faço sonhar Sentir as suas mãos A minha vaga E vendo a paz desse amor E vendo a paz desse amor E vendo a paz desse amor Perdoe Perdoe meu amor Mais uma vez estou aqui Meu coração pediu que eu viesse aqui te ver Desculpe se outra vez eu me sinto emocionado Estou oculto da vida e revoltado por você Vieram me contar Vieram me contar que aquele homem maldito Te bate todo dia Te humilha e faz sofrer Será que ele não sabe que esse corpo tem o dono E o dono dele Que apanha por você Não sei se vai lembrar Não sei se vai lembrar Que eu te disse aquele dia Que você foi com ele Me deixando aqui sozinho Que apesar de tudo Eu estaria esperando Para tirar as pedras Que ele pôs no seu caminho Na boca que ele bate Quantas vezes já beijei No corpo que ele surra Quantas vezes amou Na terra que eu nasci O meu homem de verdade Quem bate em mulher É um covarde O traidor Eu vou fazer com ele Tudo que ele te fez Prova que mulher Não se bate nem com a flor O rei da seresta Perdoe meu grande amor Mais uma vez estou aqui Meu coração pediu que eu viesse aqui te ver Desculpe se outra vez Eu me sinto emocionado Estou oculto da vida E revoltado por você Vieram me contar Que aquele homem maldito Te bate todo dia Te humilha e faz sofrer Será que ele não sabe Que esse corpo tem um dono E o dono dele Que apanha por você Não sei se vai lembrar Que eu te disse aquele dia Que você foi com ele Me deixando aqui sozinho Que apesar de tudo Eu estaria esperando Para tirar as pedras Que ele pôs no seu caminho Amor que aquele bate Quantas vezes já beijei No corpo que ele surra Quantas vezes amou Na terra que eu nasci O meu homem de verdade Quem bate em mulher É um covarde O meu peidor Eu vou fazer com ele Tudo que ele te fez Prova que mulher Não se bate nem com a flor Tem cerveja aí mamãe? Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver E aqui sozinho na desilusão A besteira que eu fiz A besteira que eu fiz Foi deixar você Hoje só resta a solidão Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer O amor que me deu Um beijo mulher De imanar De imanar De imanar De imanar E eu tenho certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu Ao chegar o portão Sei que vou chorar Comigo vai Divanar Divanar Mate o danado Essa galera é o que? É o caminho Amor Que foi rever você Meu amor Amor Deixa eu sentir você perto de mim Um amor Que foi rever você Divanar Mate o danado X H H Menor Menor Silvar Leim O rei da seresta O rei da seresta Vem Hoje eu saio de casa Cruzando meus leitos É dia do É dia de jogo É dia de jogo Apostei todo o meu dinheiro Como é que é? Como é que é? Tô aqui tomando uma mesa de plástico E o cachorro E o cachorro E o cachorrinho latido Pedindo churrasco Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Como é que é? Ô rosa Diz Ô rosa Ô rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de aposta Ô rosa Ô rosa Ô rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de aposta Faz as malas E vamos embora É o rei da seresta Menino Chama na bola Vai! Que que é isso mamãe? Hoje eu saio de casa Cruzando meus leitos É dia de jogo Apostei todo o meu dinheiro Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar O seu amor Ô rosa Ô rosa Ô rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de aposta Ô rosa Ô rosa Ô rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de aposta Faz as malas E vamos embora Se o Varley Vem cerveja aí E tá gelada Se o Varley O rei da seresta Ela era Ela era minha GP favorita Quatro ou cinco vezes Na mesma semana Eu tinha ela na minha cama Agora eu tô Agora eu tô vivendo o drama Se o Varley Se o Varley Se o Varley E puxando E puxando teu cabelo Bracete Bracete Produções Trama Ela não quer mais contato corporal Tá ganhando uma vida Só com o celular na mão Agora ela se trabalha Vendendo conteúdo por videochamada Prostituta Prostituta Só por chamada de vídeo Só por chamada de vídeo O tesão não é o mesmo Sem dar tapa na tua raba E puxando teu cabelo Vai Que que é isso? Juntos os dois Haja fígado Valeu irmão da aventura Seresto da aventura Música Ei brother Que cara de pau essa sua Mal conhece a mina E já tá pedindo Fotos íntimas Essa aí Se você não engana Ela é moça de família Ela não quer aventura Ela quer um amor Pra toda vida Ela não é mulher de esquema Respeita ela Ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar nudes Pra viralizar Ela não quer fama Ela quer casar Ela não é mulher de esquema Essa não é mulher de esquema Ela não é mulher de esquema Ela não vai te mandar nudes Pra viralizar Ela não quer fama Ela quer casar Essa não é mulher de esquema Essa não é mulher de esquema É mais uma do carreiro Ei brother Ei brother Que cara de pau Essa sua Mal conhece a mina E já tá pedindo Fotos íntimas Essa aí Você não engana Ela é moça de família Ela não quer aventura Ela quer um amor Pra toda vida Ela não é mulher de esquema Respeita ela Ou ela te bloqueia Ela não vai te mandar nudes Pra viralizar Ela não quer fama Ela quer casar Essa não é mulher de esquema Ela quer casar Essa não é mulher de esquema Ela não vai te mandar nudes Pra viralizar Ela não quer fama Ela quer casar Essa não é mulher de esquema Ela quer casar 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 Obrigado.